Nossa, horrível, horrível! Caraca! Olha as minhas mãos. Nossa, tem umas partes realmente dentro. O Charlie foi embora, não tá nem aí pra mim. Estamos descendo a cratéria de um vulcão. Se acordar agora, já era! É o site 28. Acho que não é, né? Ah, é esse! Olá, bom dia! Olá, bom dia! Olá! Mais um dia de caminhada. Começando agora uma trilhinha. Já começou subindo, né? São 8 da manhã. A gente pegou aquele shuttle bus. Um ônibus compartilhado. Ele é bem pontual. Você escolhe de onde você vai, de onde você sai pra onde você vai, aí vem o preço. Tem um arzinho bom, é organizado. Os horários são ótimos, né? Aqui, perto da trilha. A ideia é subir o vulcão. É uma trilha um pouco controversa, por alguns motivos. Tem uma hora que chega no limite do parque e diz que é proibido entrar. A gente conversou com muitas pessoas. Muitas! Muitos locais. Todos eles falam que não é proibido. Que eles só põem esses sinais pra alertar o pessoal, principalmente despreparado. Pra, na verdade, estimular eles a desistirem de fazer a trilha. Que a verdade é que tem muita gente assim, que não tem um bom condicionamento físico pra fazer uma trilha que demanda mais, né? Mais longa. É, o que a gente percebeu é que aqui na Costa Rica o pessoal não tem muito costume, os turistas que vêm. Não tem. São trilhas muito curtas, tudo muito acessível. E essa daqui é uma trilha um pouco mais pesada. São duas horas pra ir. Claro que é pesado, mas não é nada demais, porque já fizemos muitas trilhas. Ah, trilhas de semanas, né? Sem parar, então... E assim, indo leve, com uma mochilinha, uma trilha de duas horas, pra quem tá acostumado, é ok. A gente entende que acidentes podem acontecer em qualquer lugar, né? E é claro, em um lugar assim não existe resgate, eles não se responsabilizam. Pode até ser que com alguma comunicação eles enviam resgate, mas eles se isentam dessa responsabilidade. E a gente já passou por quase todas as trilhas que a gente faz. É, a última mesmo na Colômbia, lá no Tayrona. É. A gente estava totalmente por nossa responsabilidade. É, exatamente a mesma coisa. Aqui não tem placa de proibido, mesma coisa que o Tayrona. É uma trilha bem aberta, mas o pessoal fala pra não... Não pra não fazer, os locais falam pra fazer. Teve um guia que falou, não, eu levo lá todo dia um monte de gente. É totalmente permitido. É um pouco controverso, tem gente que fala que é pra manutenção do parque, que é pra preservar. Eu já vi que não é bem verdade. Sim. Uma teoria que eu acho que é a principal é que as entradas pra essa trilha se dão por propriedades privadas. Aqui a gente achou uma que passa entre propriedades, então a gente não precisou entrar em nenhuma propriedade. É, a verdade é que tem várias entradas, né? Que contornam essa propriedade. Mas que nenhuma é do parque, que o parque não ganha dinheiro com essa trilha. Então, que por isso... É, eles não têm interesse, né? O parque proibiu, porque eles tinham um custo de manutenção, alguma responsabilidade. Mas os parques aqui todos na Costa Rica são pagos. É, no mínimo 15 dólares, né? Praticamente. É muita grana, né? É. Poxa, no Brasil e na América do Sul a gente tem vários parques gratuitos. E, enfim... Estamos tentando, saímos bem cedo. Dizem pra começar até meio-dia, porque realmente aí já fica um horário apertado. E também com uma probabilidade... Olha! Um pavão! Olha ali! Parece um pavão, aquele que fica pulando nas árvores. E tem muita chance de chover de tarde, né? Então é sempre melhor começar de manhã. A gente conheceu uma galera do hostel que fez essa trilha. Fizeram ontem, anteontem... Cara, todo mundo que a gente perguntou fez. E a gente ficou assim, cara, vamos fazer ou não vamos? Olha só que curioso. No meio da trilha aqui uma saída de emergência. Tem uma bifurcação. A gente acredita que essa trilha aqui passe por uma propriedade. E a que a gente fez é uma escadinha no meio do nada. Não invadimos nenhum portão, nada. E continua pra lá. E a trilha segue pra cá. Aqui é uma decidinha braba, mas tem uma estrutura. Uma ponte bem feita. Olha que curioso, cara. Esse aqui já foi. Parece totalmente administrado pelo parque. Está sem manutenção. Não dá medo. Esse negócio afundar. Não dá pra pisar nesse negócio. E essas escadas com esses troncos também, né? Pra fazer os degraus. Não foi a natureza que botou aqui, né? Então foi alguém. E está super bem conservado. Acabamos de passar uma plaquinha assim com uma seta no chão. Indicando o caminho, né? Não que tivesse uma bifurcação, mas só pra dizer que a gente estava no caminho certo. E estava bem apagada a seta assim. Mas dava pra ver claramente que aqui, sei lá, já foi ou é ainda uma trilha oficial. Que existem sinalizações e a gente não entende muito bem, né? Porque aqui meio que desativaram de certa forma, mas que a trilha é super aberta. Olha só. Claramente tem um caminho muito demarcado. Nenhuma dúvida de pra onde a gente tem que ir. Temos aplicativo no celular pra seguir o caminho, né? Olha o barulhinho da mata. Esse barulhinho de sapo, inseto aqui. Ai, é muito gostoso. Caminhar em meio à natureza. Olha isso. Delícia. Nossa, a trilha é muito, muito gostosa, muito agradável. Com bastante mata, sombra. Ai, é bom demais estar aqui, gente. Respirar esse ar. Espero que vocês consigam sentir um pouquinho dessa energia. Olha o sapinho aqui que a gente encontrou na trilha. O Charlie que viu. Esse aqui é bem marronzinho. Não tá nem se incomodando aqui com a gente. Será que ele tá comendo as formigas? Mas normalmente os sapinhos da Costa Rica são famosos por serem bem coloridos, né? E venenosos. Mas esse aqui é mais normalzinho. Mais uma ponte. O Charlie que foi por cima. Eu vou por baixo aqui porque é um rio seco. É, deve ter época em que tem água. Sim, época de chuva, né? Mas agora tá seco. Tá tranquilo. Pronto. Olha, o Charlie que viu bem. Quando esse rio tá cheio, uma cachoeira lindíssima. Tem uma marquinha ali de onde ela passa, né? Mas não tem água nenhuma. Que pena. Deve ser muito bonita. Chegou num ponto que a nossa trilha encontrou com a trilha que vem das propriedades. Teoricamente essa é uma trilha do parque, mas não tem nenhuma placa. Não fizemos nada de errado até o momento. Não teve nenhuma sinalização. E o curioso é que essa parte quando chove é extremamente difícil e perigosa. A lama aqui já é escorregadia sem estar chovendo. Não chove há alguns dias. E mesmo assim escorrega. E aqui você tem que ir meio que usando as mãos, né? Pra apoiar nas raízes pra seguir. Então... Vamos lá. O pessoal falou que tem uns trechos ainda mais complicadinhos. Aqui é relativamente simples. Mas tem que ir com atenção, claro, né? E ó, é toda com uma terra meio lama, né? Muitas marcas aqui. É muito úmido, né? Essa região. Vai ficando escorregadinha o chão. E olha que interessante. Esse caminho aqui não é erosão de trilheiro, de caminhante. Isso aqui é um caminho de água, ó. Claramente. Ela escorre por aqui. Se acumula, ó. Nesses buracos. E vai continuando. Então... Isso aqui é uma trilha de água. Acaba aqui um tour. Olha que interessante, né? Vindo pela propriedade, a gente recomenda que você não passe um ponto de observação. Que é um ponto e uma vista mirante dos vulcões. Teoricamente, chegamos aqui. Mas olha a vista que a gente tem. Mato. Não tem nada. Não tem vista. Todo mundo, óbvio, segue o caminho, né? Porque... Você caminhou já uma hora e meia pra chegar aqui e ver essa mata. Realmente não faz o menor sentido. Vamos seguir. Nossa, que trilha doida. Olha a buraqueira que é. Caminhar aqui... Nossa, tem que tomar muito cuidado mesmo. Aqui tá escorregadinho. Vamos com a mão. Que terreno doido. Olha isso. Que doideira. Os caminhos. E aqui... Tem que pisar certinho aqui. Nesses degraus. Se apoiar nas raízes. É uma trilha com uma erosão grande, né? Olha. Muito escorregadio aqui. Realmente... Alguns trechos são mais complicadinhos. E... Não dá pra fazer essa trilha com chuva de jeito nenhum. Pode acontecer de chover na volta, né? Mas... Vamos torcer também pra não chover. Tá bem sol. Parece que tá tranquilo o dia hoje. Olha que legal. Esse biscoito que a gente comprou. Que é tipo um clube social, né? Salgadinho. Mas... Ele vem com creme de chocolate. Tipo uma Nutella, assim. Já vem junto na embalagem. Aí já dá um docinho, né? Que a gente gosta. E é bom pra trilha. Energia. Hum... 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 Aí. Não somos mais os únicos. Nós somos uma menina. Sempre tem gente, cara. Muito acessada essa trilha. Enfim. Eu acho que vai subir muita gente hoje ainda. Hoje em segunda. Vai. Tá cedo. Domingo ontem tava impressionante, cara. Nossa. Vimos muita gente querendo subir. Procurando entrada. Mas a gente vai conversando com os locais. Eles já deram umas dicas pra gente. Um lugar maravilhoso. A trilha é super aberta. Vambora, vai. Nossa. Tem umas partes realmente... Tensas. Tem um precipício aqui do lado. Nada super estreito. Mas... Uh... Seria uma quedinha. E olha só. Tem que estar andando nos galhos, nos troncos, nas raízes. E... Andar no galho... É o que mais escorrega, né? Colocar o pé aqui... Tem que estar se segurando pra passar. Olha. Me sinto muito confiante aqui, não. Vamos. Rápido pra cá. Uh. Olha esse trechinho aí. Tem que usar as mãos. Apoiar bem o pé. Dar um pequeno saltinho. Mandou bem, irmão. Academia. Academia natural, né? É. É. Natureza, peso do corpo. Dá pra treinar. Legal. Olha a profundidade desse canal que forma na trilha. E aqui... Quantos metros eu tô de você aqui? Ah! Em linha reta, três. Em subida, mais... Mais três. É. E aí tem que usar as mãos mesmo. Se apoiar bem. As aulas de escalada ajudam muito nesses trechos. É. Bem. Aqui é bem simples, né? É. Mas... Tipo uma carrasqueira. Hoje a gente tem muito mais noção, né? Depois que a gente fez o curso com um grande Leone. Um grande abraço. Queridaço. Bom demais. É. A gente é muito mais assertivo, né? Eu acho. Já vê melhor, né? Os pontos pra se segurar. Bom, acho que estamos chegando, hein? Não tem mais muita massa pra cima, não parece? Ai! Tô cansada. Também. Nossa. Que dia difícil, gente. É. Já tem quase duas horas de subida. Muita, muita subida pra chegar no topo. O pessoal falou que é no mínimo uma hora e meia. Olha. E... Bom. Fizemos uma pausa também. De uns 15, 20 minutos. Então... Deve tá faltando muito pouco. Ai! Essa umidade mata. Mostra pra frente. Nossa. Que preguiça. De subir. Que lambira toda lá. Já estamos quase no topo. Cruzamos com mais dois turistas. Nossa. Foram 10 minutos, 15. Não tem como sair limpo dessa trilha. Não tem. As pernas. Toda cheia de lama. Parece que a descida até... A cratera é mais difícil do que essa subida aqui então. É de se imaginar, né? O vulcão ele é assim e pra dentro é mais íngreme normalmente, né? A gente viu isso no Vesúvio. E vamos ver agora. Chegamos. Cara... Topo. É duro. Mas é exatamente o que a gente falou. Pra quem tem experiência, pra quem tá acostumado. A gente sofre um pouco também. A gente não é imortal. Né? É... Toda trilha é difícil. Toda trilha tem seu desafio. E essa aqui... É... Essa inclinação. É o terreno. A gente já consegue ver a lagoa. Que cenário. Olha aqui. Levei um susto. Uau. A gente tá vendo a cratera de um vulcão adormecido. Que lindo. E provavelmente lá do lago a gente vai conseguir ver também o vulcão arenal. Espero que as nuvens permitam. Nossa. Ah, cara. Que emoção, viu? É muito gostoso. Muito gratificante. Espero que a Costa Rica um dia tenha tudo isso mais organizado, mais acessível. E estamos muito felizes. É muito maravilhoso mesmo. Que descidinha é essa, hein? Opa. Nossa. Tenso demais, hein? Se agarrar em tudo quanto é canto. Vamos ver aqui. Ah, eu vou... Vou sentando. Nossa, mas... Dá um medo, hein? Isso. Ui. Tenso. Estamos descendo a cratera de um vulcão. Quem já fez isso, né? É a primeira vez que a gente tá fazendo. A gente nunca fez. Imagina que isso aqui, há milhões de anos, tiveram erupções milhares, né? Parece que tá adormecido, não sei, seis mil anos. Três mil e tanto, eu acho. E... E se imaginar, cara. Que loucura, né? Nossa. E uma trilha nessa floresta tropical, né? O que se formou aqui depois dessa erupção última, né? Tapou a cratera, né? Se formou um lago. Lindo demais. O inacreditável. Olha as minhas mãos. Ah, esquece a limpeza. Mete a mão pra se apoiar. Suja a roupa toda. Não tem jeito. Muita, muita lama. Bem perigosa mesmo essa descida, hein? Ah, que bom que botaram a corda pra ajudar. Não tem jeito de escapar. Todo mundo muito sujo. Não tem como escapar. Mas tá muito perto já, hein? Nossa, complicado mesmo, hein? Pros baixinhos, faz o que? Nossa. Eu tô com esse pé. Meu pé tá muito longe. Olha isso, apoia a mão e você vai descendo com os braços. Aonde? Com os braços. Você não tem força nos braços? É isso que eu fiz. Porra, mas apoia o pé aonde? Você vai descendo com os braços e vai pegar o pé aqui, ó. Mas você não precisa pegar o pé aonde. Você não tem força. Não quero, amor. Poxa. Quero ficar sem apoio. Vou de costas. Ai, caraca. Nossa, deu uma travada aqui. Não consigo sair. Vai, vamos virar. Nossa, horrível, horrível. Caraca. Nossa. Nossa. Nossa senhora. Peguei a corda. Nossa, abençoada a pessoa que deixou essa corda aqui. Nossa, tô piorando. A situação da minha limpeza aqui. É muita lama. Já ele foi embora. Não tá nem aí pra mim. Nem um pouco preocupado. É. Chegamos, hein. Já tem uma galera aqui. Pessoal nadando na cratera. Que doideira, né, cara? Passar que isso aqui, no lugar, é inacessível, né, claro? Se bem, naquela época não tinha nem gente aqui, mas... Era só vulcão, só erupção, olha só. Um lugar sem vida, né? E hoje em dia essas árvores, esse larva, as pessoas, deve ter peixe. Uau. Olha isso. Chegar numa cratera de um vulcão inativo. Inédito, né? Muito doido, cara. Tu subir até o topo de uma cratera, já é doido. E tu descer, e tem uma lagoa. Num lugar que era inóspelo, que não tinha vida, né? Antigamente era só enxofre, erupção, lava. Não tinha mata, não tinha lago, não tinha nada. Hoje em dia, pura vida, cara. Total pura vida. Quero ver se a gente vai conseguir dar um mergulho. Parece que a água tá um pouco gelada, mas... Pô, difícil chegar aqui e não dar um mergulho, né? Vamo, amor. Vamo, vamo. Tem a vista do vulcão arenal, eu acho, que deveria dar pra vir de algum lugar, mas não tô conseguindo ver. Não sei se dá, se não dá. Não, daqui acho que não dá, não. Só de lá de cima. Caraca! Tá frio! Tá frio! Tem uma laminha que dá nervoso. Ai, tem que entrar logo. É, aqui já começa a ficar muito fundo, porque é uma cratera, né? É um buraco. Nossa! Então, falaram que chega a vinte e poucos metros. Nossa, eu vou entrar e sair. Vambora? Vai, vou ser o primeiro que eu vou te filmar. E você vai de boa, né? Vou. Vai de boa, né? Vou. Cabelo tá feio. Ai, meu Deus. Uh! Pensa não, pensa não. Vai, 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 vai. Poupou a cabeça, bom. E aí? Gostoso. Já mergulhou na cratera de um vulcão? Primeira vez. Ai, nervoso. Olha, que legal, tem um pássaro lindo ali. Bem logo que dá nervoso. Tô indo, tem peixe me pecando aqui. Tem? Ui, que frio. Larissa é brato aqui em cima, cara. Vamos lá. Frio. Uh, tá frio. Uh, tá frio mesmo. Tamo na cratera. Que ele não acorde agora, né? Se acordar agora, já era. Uh, que incrível. Vem, Larissômetro. Tá muito frio pra você, amor. É frio. Mas tá gostoso. Tá tranquilo. Olha isso, gente, é enorme. E afunda muito rápido. Que cenário. Nossa, demais, demais. Caralho. Nervoso. Dá medo? Dá. Não dá pra ver o fundo. Não dá pé. Olha, que dá pé. Mas é muito inspirado. Já tamo bem perto do raso. Dá vontade de saber, né? Como é que é o relevo, né? Mas dá pra ter uma ideia, porque afunda muito rápido. É um cone gigante pra baixo. Que emoção. Que medo. Que loucura. Incrível, incrível. Que lugar. Muito especial. Experiência única, gente. Experiência única. Nossa. Tem que dar esse mergulho quando chega aqui. Não importa a temperatura que esteja. Olha que linda a cor da água com sol. Linda. Tá bem verde, né? Olha a cratera. Vamos dar um... Ah, vou ter 260 aqui, ó. 180, né? Olha, gente. É enorme. Se botar um caiaque aqui, dá pra remar bastante. Ai, caralho. Quase que eu caí. Lamação. Bom, hora de voltar, né? Pegar essa pirambeira pra subir. E mais uma trilhinha complicada pra descer. Que lama, gente. Olha aqui, ó. Vista com o vulcão arenal lá no fundo. E aqui a cratera do vulcão chato. Que tá adormecido já há mais tempo. Que loucura, gente. Como é que pode? A gente nadou aqui ao lado de um vulcão ativo. Loucura, né? Eu queria falar uma coisa. Tem muitas famílias dos Estados Unidos. Aliás, na Costa Rica inteira tem muitos turistas. Dos Estados Unidos. E a gente chegou. Tinham alguns ali. Já estavam pra sair. E o Charlie perguntou. Ah, é a primeira vez de vocês na América Central? Aí elas falaram sim. Aí depois uma outra pensou. Não, ué. Você já foi no México. Eu falei. México e América do Norte. Aí ela ficou. É. É. Mas ficou meio em dúvida, assim. Noção geográfica é complicada. A gente sabe que... Bom. Sem julgar. Sem criticar. Mas... Infelizmente... As pessoas não tem muita noção, né? Dos países da América. América. Nós somos americanos também. Todos nós. Eu não sou muito bom de noção geográfica. Eu sei que tem gente que adora mapa. Acontece. Sabe onde fica. Sei lá. Se for falar Mauritânia. Muita gente não sabe. Óbvio. Mas é um país vizinho, né? Mas... É um país vizinho dos Estados Unidos. É. O México. Um país gigantesco. Mas assim. Se você faz fronteira, né? O México faz fronteira com o país deles. E eu acho que o mínimo você saber é que só tem três países, né? É. Na América do Norte. México, Canadá e Estados Unidos. E só tem dois que fazem fronteira com os Estados Unidos. E a América Central tá ali, né? Tudo bem. O sul do México. Mas... Não é a América Central. Não é. A América Central tá abaixo. Entre a Colômbia, né? E o México. É. Faz parte da América Latina, mas faz parte da América do Norte. É. Muita gente também confunde essa questão de o que é a América Latina, né? Às vezes tem muito brasileiro que não sabe que a gente é a América Latina. Mas assim. Não é julgando. Mas é mais uma questão de um país que é super desenvolvido, né? Que as pessoas têm uma instrução maravilhosa. E que, poxa, não sabia que o México é a América do Norte. A gente ficou meio assim, chateado. Chocado. Mas tudo bem. Faz parte. A gente pegou um outro caminho. Pra voltar naquela parte da corda. Caraca, aqui é muito estreita. Consegue? Nossa, escorrega demais, gente. Que loucura. Olha. A gente pegou uma trilha meio fechadinha aqui. Olha só. Pra ver o mirante. Subimos tudo. De novo, né? Subimos toda a cratera até o topo. Onde ela ficava um pouco plana. E vimos que tem uma trilha que dá uma voltinha aqui no topo do Cerro Tchato. E tem uma marcação de mirante no mapa. Caraca. Olha isso. Nossa. Então... Ela é ok. Nossa. Tá um pouco fechada. Mas... Dá pra ir. Olha o passagem. Ai, que bacana. É gostosinha esse caminho. E... Parece que vai ter uma vista. Tá bem nublado agora. Abrindo bem pouquinho o sol. Vai fazendo um frio lá embaixo. Depois de banhar no lago. Com as águas geladas também, né? Mas agora já esquentou um pouquinho mais o corpo. Olha que linda essa trilha. Muito, muito verde. Os passarinhos. Ai, que gostoso, gente. Lama, lama. É... Esse mirante aí... É isso. Essa mata aí. Bonito. Eu não sei se... Pra quem tá vindo de lá, talvez seja a primeira vez que você tem visual do lago, né? Aí o pessoal marcou, mas... É... Não é um mirante. Tudo bem. Foram 15 minutos. Vamos voltar. Acho que foi trilha, né? É. Vambora. Aqui é bem fechado, nossa. Ui! A mata vai se fechando bastante em alguns pontos, né? Olha. A gente tem que ir se apoiando aqui nessas laterais, às vezes, pra descer e se impulsionar mesmo. Olha, quando começamos a descer aqui percebemos o quanto a gente subiu. Nossa. A gente já tá uma hora mais ou menos fazendo a trilha. Cara, pra descer é muita coisa. Muito puxado mesmo. Aqui é o vulcão arenal. Quase sempre encoberto. Ele abriu agora. Já chegando no final do caminho. Quase bom. Quente, né? Agora. Estamos com duas americanas que vieram com a gente. Super gente boa. Foi divertido a volta. Tinha gente com guia lá, inclusive. Tinha. Um grupo pequeno. Foi uma aventura e tanto, né? Foi. Nadamos na cratera de um vulcão. É verdade ou não é? Foda. Agora eu posso dizer o que é mais louco que eu já fiz na vida. Provavelmente é isso. Aqui ó, na entrada da Cachoeira, que é uma atração grande da cidade, tem uma lojinha. Bem americana assim, né? Aquele estilo. Você sabe uma atração lá na Disney e já tem uma lojinha. O meu curioso é que os preços são em inglês. Nossa. Uma capa de chuva aqui. Bonita, né? Costa Rica, pura vida. 46 dólares. Nossa, é muito caro. O preço não é na moeda local. É, isso é muito louco. Normalmente aqui tudo é em Cologne, né? Então essa coisinha de avião aqui, vamos ver. É bonitinho. São os bichos daqui, né? É fofo. Mas deve ser uma fortuna, ó. 30 dólares. Uma fortuna em La Fortuna, né? 150 reais. É. Por isso que é La Fortuna. Aham. Mas é lindo, é lindo. Eu queria ter essa preguiça, esse jacaré. É um dinossauro? É um dinossauro. Não, a preguiça é melhor. Tu cara. Não, é bonitinho a lojinha, mas é chato quando eles botam preço em dólar assim. O país é meio dolarizado, mas pra estrangeiro mesmo. Porque os locais não usam dólar. Olha, estamos em êxtase, assim. Que lugar. Que experiência. Que dia. É, gente. Podem nos julgar. Eu até acho interessante esse debate. Não foi a primeira vez que a gente entrou, talvez, num lugar assim. Quem nunca, né? Eu acho. É. Não é algo que a gente se orgulha, óbvio, mas... Tem gente que paga, tem gente que não paga. Depois a gente descobriu que aquele caminho que a gente fez no início é uma propriedade, como a moça falou, mas não tem nada escrito. E os próprios locais falaram pra gente pegar esse caminho. Então, é confuso. É confuso. É aquela questão. É pouca informação. Mas que há muita gente fazendo, tá? Tanto na ida a gente cruzou com pessoas, quanto na volta. Tinha gente com guia. É. O que é mais complicado, assim, pro guia, né? Pode ser algo bem complicado. Enfim. É todo dia a gente fazendo essa trilha. É bem conhecida na região. E a maioria das pessoas fala, pode ir tranquilamente, não tem problema nenhum. Foi muito legal. Uma experiência única. Espero que vocês tenham gostado, né? De curtir com a gente essa aventura. Entrar na cratera de um vulcão extinto. É algo único na vida, realmente. Olha, eu tô muito feliz de ter cumprido essa missão. E ter feito, né? Uma experiência que eu, sei lá, quando teria uma oportunidade de novo de fazer como essa. É. Não é toda hora, com certeza. Tá nervosinha. Dá uma nervosinha. Mas eu falei. Se eu voltasse, eu ia pular. Então, tem que pular. Que tal. Uau. Tem que se sentir confiante. Tá confiante? Tem que confiar. Eu vou pular daqui, né? Eu vou fazer isso só agarrar ali e soltar que nem uma menininha assim. Vem de boa. Eu vou inventar e dar pirueta. Não espere isso de mim. Ai meu Deus. Charlico. Charlico, Charlico. Enfim, tem que podre. Confiante! Charlico! Boa! Ah, aê! Que legal. Andou bem! Olha ele aí. Vai de novo? Prova. Vambora. Que nem montanha-russa. É, legal. Dá um medinho a primeira vez. Cara, lá de rio é um negócio muito sério Eu já ouvi falar de muitos acidentes No Brasil a gente tem muitos todo dia Tem que tomar muito cuidado Mas aqui é um lugar que todo mundo pula todo dia E a Costa Rica é muito séria Qualquer coisa eles fecham Então se tem isso aqui já há tanto tempo É super seguro Mas você segurar e soltar a corda Quando ela está querendo voltar E aí você está no salto super seguro É super gostoso Melhor jeito de entrar na água Você não fica com aquela Ai, está frito Entrou Parabéns A gente se despede aqui E nos vemos no próximo Se você gostou deixa um comentário A gente sempre responde A gente adora ter essa troca com todo mundo E é isso Beijo Beijo